Essa é uma das coisas que eu mais ouço a pergunta do José. A pergunta do José é a seguinte. Campos, estamos em tendência forte de queda. Ok? Ok. Começou a temporada de compras? Para você comprar uma coisa que está desabando, primeiro, você quer ser sócio dela. Você não compra um ativo que está caindo se você não quer ser sócio do ativo, porque ele poderá continuar caindo. Vamos ver, por exemplo, Vale. Eu sou sócio de Vale? Sou. O ativo está caindo? Tá. O ativo tem perspectiva de cair muito mais? Tem. Mas não me interessa, porque eu sou sócio da empresa por um motivo. Eu sou sócio da empresa por um motivo. Logo, eu tenho interesse em comprar. Se ela tiver 68, eu compro. Se ela tiver 58, eu compro mais. Por quê? Porque o ativo continua bom. Se eu acho que o ativo é bom aqui e não mudou nada na empresa, eu vou achar que ele vai continuar bom aqui. Ela tem momentos difíceis, como qualquer empresa. Temporada de compras começa quando você percebe que, do ponto de vista fundamentalista, o ativo está barato. Você quer ser sócio dessa empresa. E aí você utiliza o gráfico para ver que, na parte gráfica, ele está em suporte. A gente nunca compra ativos que estão longe do suporte por esse tipo de princípio. Então, a temporada de compras pode te levar a ter muita dor, José, pelo seguinte. Isso é uma congestão. Você acha que ela já chegou na 50% da congestão? Não, não chegou porque essa linha azul é exatamente 50% da congestão. Então, ainda tem muito para isso, Carlinhos. Onde é o suporte do Ibovespa? Aqui. Isso aqui é um suporte intermediário. Isso é um suporte para valer. É fundo da congestão. Tem a média de 200 aqui. Desculpa. Essa aqui é uma linha. Como eu boto a mesma linha, olha que merda. Isso aqui já me enganava. A média de 200 aqui, você vai ter uma forte indicação fazendo aqui, eu posso fazer compra. Aqui é meio de caminho. Não achem que porque já caiu bastante, não pode cair mais. Uma coisa pode cair. O mercado pode cair por anos. Isso aqui é o gráfico mensal do Ibovespa. Entre 2010 e 2015, o mercado caiu. Já é hora de fazer compras? Não. Em hora nenhuma isso aqui foi hora de fazer compras. Ah, mas teve umas pernadas de alta. Teve. Aí você fica esperando para fazer a venda. Na tendência de baixa, você espera os sinais de venda. E não de compra. A não ser que você queira ser sócio do ativo. Agora, pensa o cara que foi sócio do ativo. Iboves, no caso, vamos dizer, a Boba 11. Aí o cara resolveu comprar quando fez esse movimento aqui. Já era, compra era. Aí o cara comprou 63 mil pontos e viu o ativo cair para 39. Você tem peito para segurar um ativo que cai 50%? Segurar. Eu tenho ativo, eu tenho grana. Eu estou falando que você tem 500 reais. Eu tenho grana. Eu botei lá. Vamos dizer, eu não sei quanto é o patrimônio que você tem. Vamos dizer que você tenha 200 mil para grana para botar na bolsa. Aí você fala, eu estou com 200 mil. E agora eu tinha 200 mil, agora eu tenho 100. Porque caiu 50%. E você está lá. Não, eu sou muito macho. Vou segurar. A maior parte das pessoas não tem. E conforme isso vai acontecendo, o cara vai dando uma angústia tão grande que o cara sai. Porque aqui parou nos 39 e a gente sabe que parou nos 39. Mas podia descer para 20. Você não sabia. Nessa hora aqui, o cara não sabe que isso vai parar. E aí o cara está comprado, muito macho comprado ali. E o troço está caindo. E chegou a 39, podia ter descido a 29, 28, 27. Podia ter vindo aqui no fundo de 2008. Em 29 mil pontos. Perfeitamente bem. Você tem peito para segurar essa coisa? Se tem. Se você fala, não, eu tenho. Rapaz, beleza. Ou você sabe fazer hedge? Se você sabe fazer hedge, beleza. Você mete o hedge na sua posição, vai renovando, vai renovando e acabou. Para você, pode cair. Não interessa. Mas se você não sabe, pouca gente aguenta isso. Então, muito cuidado com o que chegou a temporada das compras. Muito cuidado. Para longo prazo, olha só o que caiu, cara. Esse é o mercado lateralizando. Olha isso aqui que caiu. Esse é o gráfico mensal. Você acha que isso aqui é uma grande queda? Essa vacina está? Realmente está tudo muito barato? Olha de novo para esse gráfico. Esse candle Foi a queda. É a queda recente que nós temos. Você acha que isso aqui tornou o mercado barato? Especialmente barato? Não, me parece. Você fala assim, aqui está barato. Não é assim, não é de graça. Mas é barato. Onde é barato? Barato é aqui. 90 mil, por aí é barato. Abaixo dessa linha azul aqui, desse troço azul, aí realmente começa a ficar barato. Aí começa a acontecer isso. E aqui, aqui é a hora que você vem de casa, carro, começa a botar grana na bolsa. Não pega empréstimo. Ninguém pega empréstimo para operar no mercado. Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas na hora que chegar nesse nível aqui, aí é a hora que o cara fala assim, olha isso aqui, está mesmo barato. Há uma distância muito, muito grande daquilo para isso. Olha isso e olha isso. Olha esse candle. Isso aqui é um crash. Ah, não, não quero olhar crash. Olha esse candle aqui. O mês de junho do ano passado. E olha esse. O mercado está barato? Não. O mercado não está barato. O mercado não está caro. Há uma diferença entre estar caro e estar barato. Muito cuidado com esse tipo de perspectiva. E você vai começar a ver os influencers. Ah, porque está barato. Porque agora é a hora de comprar. Pergunta lá se ele está comprando. Pede a nota. Eu quero ver a nota de corretagem. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Se você conhece a análise gráfica e entende isso aqui como uma lateralidade, como uma congestão, e ver isso aqui, não chegou nem em 50% do que pode acontecer. É obrigatório que chegue aqui embaixo? Não é obrigatório. Mas o cara que estava lá em 90 e tantos reais na Vale, também achava que não ia cair de volta para 50 ou para 60. Eu tenho certeza absoluta que quem estava operando aqui, em hora nenhuma falou, não, a Vale agora é 150. Nunca o cara estava pensando em 50. E ele pode ter falado, bom, quando a Vale caiu de 90 para 85, está barata. Estava 90. Está 85. Está barata. Pois é, não estava barata. Agora ela está barata. Quem te diz que está barata? O fundamentalismo. Você vai lá, faz uma análise do ativo, vê por várias formas. Você pode escolher a forma que você quiser. Quem o mercado mais usa é a do fluxo de caixa descontado. E aí você olha e fala assim, porra, está barato. Mas o fato de estar barato não quer dizer que não possa ficar mais barato. Porque isso aqui pode estar aqui e daqui a pouco está aqui em 40 reais. 54. Pode cair. E aí, quando você comprar aqui, você vai falar, não, se cair para 54, cair 20%, 30%, eu vou ficar no ativo e se eu tiver grana, eu compro mais. Se a honesta resposta for essa, aí beleza, aí está barato. Aí é a hora que você tem que começar a pensar. Tá? Se não for, meu irmão, cuidado. Cuidado porque esse está barato pode te custar muito, muito caro. Muito, muito caro. Beleza? Ó, a temporada de balanço acabou de passar. Acabou a temporada de balanço. Mas tem outra. Por incrível que pareça, a cada X meses tem temporada de balanço. Aqui, aí eu ensino como você pode ganhar dinheiro com os balanços. Só que vai levar um tempão para você aprender. Você não vai aprender isso em uma semana. Você não vai ler um livro de 400 e varada páginas e aprender o que precisa aprender em três semanas ou um mês. Não vai, não vai. Esquece, não vai. Tá bem? Então, a hora de começar a se preparar para a próxima temporada de balanços é hoje. E é aqui que você aprende como operar a temporada de balanços. É em volatilidade. Através de opções. Tá aí dada a dica. Depois, quando chegar dez dias antes de balanço, três dias antes de balanço. Campos, será que eu consigo ganhar aqui? Vai sair o balanço do ativo? Não, não dá mais. Já era. Já passou. Timing é muito, muito importante no mercado. Se vocês não tiverem timing, vocês vão se dar mal.